Cara, nicho de ganhar dinheiro é muito poderoso pelo momento que a gente está vivenciando de transição, né? Nicho de ganhar dinheiro, ensinar as pessoas sobre finanças, sobre gestão, sobre investimento, sobre construção de negócio, enfim, qualquer coisa que pode ser monetizável. Nicho de trabalhos que se convertam em atividades presenciais, tipo manual, assim, tipo fazer pão, fazer receita fit, arrumar celular. Se você tem conhecimento nesse segmento e você se propõe a assinar, os outros têm um alcance muito grande, que também se converte em ganhar dinheiro, né? Se conecta no nicho de ganhar dinheiro. Isso, só que, tipo, é um nicho que ensina uma profissão, entre aspas, entendeu? É uma coisa que você depois pega e executa na tua cozinha e você vende aquele produto final e aquilo tem um valor. Então, eu acho que isso vai crescer muito, porque por mais que o digital seja a tendência, muitas pessoas ainda não vão conseguir entrar no digital em termos de produção de infoprodutos, essas coisas e vão preferir fazer essas coisas mais manuais. E até pelo pela dificuldade e pela facilidade e pelo momento que a pessoa vive. Por exemplo, eu posso falar os meus treinamentos hoje, cursos que eu lancei e que no perpétuo tiveram mais resultado foram treinamentos nessa área. Tanto de artesanato, quanto na área de marmitas saudáveis, que foi um que a gente tem rodando hoje, que tá vendendo bem pra caramba. Tudo tá ligado nesse modelo de, cara, às vezes a pessoa tá passando dificuldades reais assim, a gente teve N depoimentos muitos e muitos depoimentos de pessoas falando, cara, tava com muita dificuldade de conseguir pagar as contas, de conseguir ajudar nas despesas da casa e tudo mais e aí eu vi o treinamento, eu vi que dava pra parcelar em 12 vezes aí a pessoa foi lá, pagou a primeira parcela, acessou o conhecimento aplicou tudo aquilo, conseguiu começar a fazer marmitas saudáveis, conseguiu começar a ganhar dinheiro, pagou o curso e aprendeu uma profissão que agora vai continuar gerando resultado pra ela, sabe? Então, enfim, esse nicho é um nicho valiosíssimo. Tomara que a galera tenha entendido o quão poderoso é o que você falou. Sem dúvida, sem dúvida. E nicho de saúde, né? Tudo que é relacionado à saúde, a gente tá, como eu falei, tá tudo conectado, as pessoas precisam ganhar dinheiro, as pessoas precisam aprender como ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, no caso, a palavra ganhar eu não gosto muito, né? Fazer dinheiro através do conhecimento, né? Que vão adquirir ali e saúde e emagrecimento de uma forma geral, porque a gente sempre vai ter que se cuidar. Então, o peso vai ser espeso daqui a 30 anos, a gente vai ter problema de colesterol, vai ter problema de saúde, então tudo que for relacionado a isso, a pessoa tem que estar habilitada pra poder falar de alguns nichos, mas se ela tá habilitada, ela puder investir nisso, com certeza tem bastante demanda. Mas todo nicho, né, Gabriel? Todo nicho é bom. Se você souber trabalhar, qualquer nicho é bom, é que esses nichos com certeza tem procura muito forte. Se destacam, eu concordo contigo.